Tá gravando já! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Muito bom dia! Estamos na correria. Tá tendo o primeiro Congresso Dontológico Internacional. A gente tá na comissão. Eu vou tá tentando mostrar aí, tipo, o dia-a-dia. A cada fase meu, eu vou tá... é... eu vou tá mostrando. Professora, tá aqui aparecendo no YouTube? Sim. Hã? Aqui, ó. Esse é o meio bom daqui, ó. Eu quero só o biscoito mesmo. E siga lá, é... João, pra não... João, pra não ver a The Lineboy, não é isso? Não, mentira. Tem que se inscrever, viu? Tá se inscrevendo. Aqui é essa professora Maravilinda. Tá aqui com nós. Se inscreva, se inscreva, assinando a educação aqui embaixo. E aí, senhor? Pode colocar o vídeo na... Pra que você tenha aí, a gente tem um cara que tá lá. É mesmo, né? Vai poder fazer um vídeo. Mas não sei se eu vou tá aqui, né? Tá gravando. Yeah. Que corre! Uh! Eu vou fazer um vídeo pra gente. Certo, papai. Hoje começou o CIODI. Uh! A gravadora. O que é isso? Pode ir, por favor. Pode ir. Como é que para? Tá gravando, gente? É, gravou. Não gravou não. Tá gravando ainda. Puxa aí, tá? Um bom, agora tô entendendo. Primeira parte que eu coloquei de joito. Um bom, agora tá gravando o CIODI, tá gravando o CIODI. Precisa no agradecimento também, né? É uma coisa do CIODI. E acabou já essa parte chata de hoje. Brincadeira, viu, Laís? Aham. Nós vamos bater o rango agora. Primeira vez mostrando o NIT aqui. Passar rapidão. O almoço é de graça, viu? Graças a Deus, os três dias. Graças a Deus, os três dias. Vou escolher o NB também, viu, filho? Espero que seja self-service. Vou escolher o NB. Tá, vai. Olha, eu vou pegar o CIODI. Tá bom, viu? Eita. Ei, rostão. Rostão, dá um tchau aí. Filha. Vou deixar aqui. Ei, boquinha de cacacé. Ei, boquinha de cacacé. Dá um tchau aí. Fica atrasado ainda, né? Fica atrasado ainda, né? É, ela que tava rindo. Ei, dê um oi pro vlog. Ficou só você e você. Amanda comendo a comida. Tá buchuda. Manoel, com a sua cara engraçada. Já é engraçada. E minha cara já é muito engraçada. Não sei não. E ela? E eu não. Compre qual é aí. Quem mais? Sadeu. Margarine. Sai no vlog dele. Sai no vlog dele. No YouTube. Rica. Isso. Não sei não. É muito especial pra você. É, exatamente. É isso aí. Empolgando. E o almoço. Ainda não falo do almoço, não. Prefiro no comentário. A sua reação. A sua reação do almoço. Manoel, a sua reação do almoço. Fisca, tá melhor. Qual o resultado? Barriguinha. Amanda, a sua reação. Plena. Ju. E quem não comeu? E quem não comeu? E quem não mais? Moço, bato fechado. Vira aí, né? Como funciona. Agora chega. Eu olho o nome. Pego o crachá. Faz a leitura. Que biche viado. Pô, velho. Não me interrompa, né? Porra. E aí? Entrega a bolsinha dessa. Pega a bolsinha. Essa bolsinha aqui, ó, galera. É, entrega. Coloca aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão colocando. Essa bolsinha com cadernos, canetas, pá. Faz a anotação o que quiser. Esse cara é muito chato, velho. Meu fã aqui, ó. Olha a cara dele, destressado, ó. Todo estiloso com essa gola levantada aí. Calou, velho. Prefira ficar na sala ali, viu? Tá muito calor aqui, velho. Aqui, ó, a galera descansando. Profesor. Ó, velho. Ó, velho. Aí fala que você vê ele que fala, mas vai fazer ele que fala que ele pode ensinar. Você vai me tomar barra de graça. E você nunca aparece no meu canal não, eu aí? Sim, eu... Eu não sei, aparece, me aparece, eu vou dando sem aula pra você. Bora ver. Vocês acabaram de me ver agora, o meu maior fã. Que ele assiste meus vídeos transmitidos na TV. É não, Lucas? Meu fãzinho. Vai fazer campanha não, Bepa? Vai ganhar um milhão de inscritos já não? São 8h10, acabou agora. Até o próximo vídeo, se inscreve, deixa o like, compartilha. Valeu! Tchau, tchau, tchau.